Com a polêmica em torno do voto impresso, mais uma vez Jair Bolsonaro escancara seu jeito de governar. Criar cortinas de fumaça para esconder os verdadeiros problemas do Brasil. Análise do comentarista João Caires. Seguindo piamente as orientações do seu mentor, do seu guru de redes sociais, Steve Bannon, Bolsonaro faz o que Bannon lhe orienta. Ou seja, cria polêmicas, cria factoides. Steve Bannon, aquele que foi preso nos Estados Unidos, envolvido no escândalo da fake news, envolvido no escândalo da Cambridge Analytica na questão da votação do Brexit, da saída do Reino Unido da Inglaterra, onde houve uma manipulação maciça da população para que votasse a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Steve Bannon é esse que orienta Bolsonaro a fazer o que ele faz. Criar polêmicas, porque assim ele consegue fazer com que as pessoas desviem a atenção da principal política dele e comece a discutir questões que ele mesmo pauta. E uma das questões colocadas agora é a questão do voto impresso. Bolsonaro chegou a dizer agora, se o ano que vem for urna eletrônica, Lula ganha no primeiro turno. Ou seja, já reconhece a derrota antecipadamente, coisas que as pesquisas estão apontando. Lula ganha a eleição no primeiro turno, se fosse hoje. Urna eletrônica ou voto de papel, até porque isso é a opinião da população que está sendo pesquisada. Mas Bolsonaro cria toda essa polêmica para tirar a atenção do principal, do desmonte que ele está fazendo do Estado brasileiro. De não pagar o auxílio emergencial, de não cuidar dos brasileiros na pandemia, de não comprar as vacinas em tempo adequado. Ou seja, ele tenta criar polêmicas. E essa polêmica do voto eletrônico, voto impresso, é uma falsa polêmica. Até porque eles chegaram a distribuir mentiras, dizendo que só o Brasil, Venezuela e Cuba têm urna eletrônica. Então, Cuba não tem urna eletrônica. A Venezuela tem, assim como mais de 60 países, se utilizam do processo de urna eletrônica. E por falar em Venezuela, é até interessante, né? Porque Bolsonaro está insistindo tanto no voto impresso, e na Venezuela existe a urna eletrônica e o voto é impresso. Ou seja, você vota eletronicamente, é auditado eletronicamente e também o voto é impresso. Aquele voto que você fez, colocou na urna, ele é impresso ao lado e cai numa urna física. Para caso ter algum problema no sistema digital, você tem a urna física. Inclusive, eles fazem uma avaliação de 30% das urnas para conferir os votos. O sistema eleitoral venezuelano é um dos mais seguros do mundo, e não sou eu que estou falando. Quem fala isso é o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carty, um dos observadores das eleições na Venezuela. Então, esse sistema é muito eficiente. Então, não vejo o problema de criar uma polêmica se vai ter voto impresso ou não. Desde que seja esse voto impresso através de urna eletrônica. Que mantivemos também a nossa urna eletrônica, onde possamos fazer a apuração digital. Caso tenha dúvida, caso tenha algum problema, podemos recorrer à urna física. Então, não há problema algum. Agora, se Bolsonaro quer o voto de papel do passado, não podemos aceitar. Até porque eu fui fiscal de eleição com voto de papel. E todos que foram sabem como era fraudada as eleições. As pessoas iam com caneta escondida, descrevia o nome da pessoa no voto, riscava o voto para anular voto. E outras coisas absurdas. Então, a fraude era tremenda. Tanto é que, em 1994, o próprio tribunal reconhece que Bolsonaro foi privilegiado em uma eleição com voto de papel. Porque houve fraude. E ele foi um dos deputados eleitos na época que teve esse privilégio da fraude. Então, se for isso, de jeito nenhum. Abominamos voltar ao passado. Podemos avançar. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.